E eis aqui mais um charminho da língua francesa, saca só. Palavras que em francês terminam em ct, terminação ct, elas, na maioria dos casos, o c e o t serão pronunciados. É o caso, por exemplo, da palavra directo, em francês, direto em francês, é direct, direct, ct pronunciado aí, né? A palavra correto, correct, correct. Compacto, compacto, ok. Você talvez tenha ouvido assim, talvez não. Vamos lá. Agora, tem um outro grupo de palavras que são menos numerosas, né? Que em francês você termina com ct, mas não se pronuncia nem o t, nem o c. Então, respeito, por exemplo, é respect. Repare que tem c e t, mas a gente pronuncia respect. Aspecto, aspect. Instinto, anstão. Nada de ct. Suspeito, suspect. E acho que é mais ou menos esses exemplos aí que eu me lembro. Mas a maioria realmente você pronuncia o c e o t. Só que tem um outro detalhe. Dependendo da pessoa que vai falar, de repente da região e tal, e de como ela está acostumada, você vai ouvir esse primeiro caso aí, direto, correto, compacto, intacto, por exemplo. Em vez de pronunciar o ct, vai se pronunciar só o c. Então, direct, fica direct. Correto, correcto, fica correcto. Intacto, intacto. Então, esse pequeno detalhe. Em resumo, ora você vai ouvir pronunciando o ct, ora vai se pronunciar só o c. E tem algumas exceções que você não pronuncia nem o c, nem o t. Delícias da língua francesa. Abraço! Isso não está me cheirando bem. Então, quer dizer que não existe uma regra clara e definida para saber quando que a gente deve pronunciar o c, o t, o ct, o um, o outro, o nada. É. Exato. Exact ou exact. Vai depender. Mas na prática aí a gente vai assimilando. A gente vai aprender a lidar com isso, a lidar com esse ct aí, né? A gente já tem que aprender a lidar com o c, c, né? Então esse ct aí a gente vai tirar de letra, correto? Correcto? Tchau.